Estamos de volta indo direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal da sessão desta quinta-feira. Cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques, os senhores advogados, a senhora secretária, doutora Carmen Lílian, os senhores servidores, os senhores jornalistas e o público em geral. Senhores ministros, como todos sabemos, celebra-se hoje, 10 de dezembro, o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Há exatos 72 anos, precisamente em 10 de dezembro de 1948, a terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida extraordinariamente em Paris, promulgou a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de que o Brasil é signatário. Declaração esta, composta de 30 artigos e a proclamar, já em seu preâmbulo, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Trata-se de data de singular importância na história da luta permanente do povo pela conquista e preservação de seus direitos básicos contra a opressão e o abuso de poder. Também neste ano de 2020, se comemoram os 72 anos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 1948. Documento revestido de inexedível relevo no contexto do sistema interamericano em que nos inserimos e em que é antecipada, de modo significativo, em oito meses, a consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das nações homenidas. Esses importantes estatutos das liberdades públicas reverberaram, em conjuntura histórica de tempos especialmente sombrios, a repulsa, a degradação da condição humana e as atrocidades que dela sempre decorrem, em respeito à necessidade de fazer prevalecer a ideia essencial de que cada indivíduo é detentor de igual dignidade e senhor de direitos e liberdades inalienáveis, entre os quais o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança em sua projeção global e o direito a ter direitos. É o que solenemente estampa o artigo 1º da Declaração Universal das Nações Unidas, hoje, repito, em seu 72º aniversário. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. E quando, o que reconheceu com primazia a Declaração Americana de abril do mesmo ano de 1948. Já tive a oportunidade de dizer que em um país de tantas desigualdades como o nosso, refletir sobre as declarações de direitos não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõem, governantes e governados. Daí o significado ímpar desta data, o Dia Mundial dos Direitos Humanos e a ênfase que se deve atribuir ao que expressa também o artigo 2º da Declaração das Nações Unidas. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Feito este registro, passo a palavra a senhora secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 9 de dezembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h26min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata e chamo a julgamento e para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 5.277, procedente do Distrito Federal, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Procurador-Geral da República e o recurso extraordinário 1.043.313, procedente do Rio Grande do Sul, também sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que recorrente Panatlântica, perdão, Panatlântica S.A. e recorrida à União. Este recurso extraordinário tem como objeto o tema 939 da repercussão geral. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Dias Toffoli, para que proceda o relatório de ambos os feitos. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, senhoras e senhores advogados, e todos aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, senhora presidente, eu gostaria de cumprimentá-la por esse registro dessa efeméride. Dessa efeméride da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Se há algo que uma Corte Constitucional sempre estará unida, como sempre estaremos, é na defesa dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos humanos. é o mais importante, é o mais fundamental, é aquilo que religou a humanidade para uma globalização, para uma ideia de vencer o ódio, para uma ideia de vencer o sectarismo. Nos momentos em que o ódio quer se retomar o protagonismo ou o sectarismo, celebrar o 10 de dezembro é celebrar aquilo que nos une a todos, de todas as raças, de todas as classes sociais e de todos os sentimentos. Se há razão para se ter uma Corte Constitucional, é essa. Parabenizo, Vossa Excelência, o cumprimento pela celebração dessa data. Senhora Presidente, passo ao relatório. Vou fazer o relatório separadamente, mas prometo que serão relatórios muito sucintos. E depois o voto haverá de ser conjunto para os dois casos. Na ação direta 5277, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade realizada pelo PGR, tendo por objeto os parágrafos 8, 9, 10 e 11 do artigo 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, incluídos pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008. Comito a leitura dos dispositivos, porque eu estou resumindo o relatório. Alega o requerente que o estabelecimento de tributo não pode ficar alheio à vontade dos cidadãos. Sustenta que as hipóteses de atenuação do princípio da legalidade tributária são apenas aquelas já constantes do texto constitucional. Diz que se isso fosse admitido, a legislação impraconstitucional estaria restringindo direitos constitucionais e estaria havendo a defesa unicamente dos interesses fiscais da família pública. Especificamente diz que os dispositivos questionados incidiram em inconstitucionalidade ao autorizar o Poder Executivo, ou seja, não a lei, mas ao Poder Executivo, fixar quocientes ou coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição para o FIS, PASEP e da COFINS. Incidentes sobre a receita bruta oferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes. E as alíquotas incidentes sobre os regimes especiais de cobrança da contribuição para o FIS, PASEP e da COFINS. Destaca que os dispositivos ainda permitem ao Poder Executivo alterar para mais ou para menos as alíquotas em relação à classe de produtores, produtos ou sua utilização. E aí, eu faço aqui um parênteses, oralmente, àqueles que vão sustentar, até para facilitar as sustentações, é que, curiosamente, quando se abaixa a alíquota, o contribuinte não reclama. Quando aumenta a alíquota, o contribuinte reclama. Ou seja, os contribuintes já sabem agora como é que eu vou voltar. Pois bem, a Presidência da República prestou informações pela constitucionalidade das normas impugnadas, aduzindo que a lei fixou as alíquotas e os limites necessários. O Congresso Nacional prestou informações na mesma direção. O advogado-geral da União se manifestou pela improcedência do pedido, argumentando que constam da lei os elementos essenciais da tributação e destacando que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados acarretaria a situação mais onerosa para o contribuinte. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido. Esse é o relatório nesta ação direta de inconstitucionalidade. Também, de maneira resumida, passa um relatório naquela que é a repercussão geral. Recurso extraordinário, 1.043.313 do Rio Grande do Sul. Trata-se de RE, interposto por Plana Atlântica S.A., com fundamento na linha A do Permissivo Constitucional contra a Código do TRF da 4ª Região. O Tribunal de Origem concluiu que não violou o princípio da legalidade tributária o Decreto nº 8.426 de 2015 que restabeleceu, dentro dos limites legais, vejam aqui, restabeleceu as alíquotas de contribuição para o FIS e COFINS sobre as receitas financeiras oferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Pois bem, a Corte de Origem ainda assentou a validade da revogação de hipótese de apuração de crédito no regime não cumulativo de cobrança dessas contribuições. Nesse voto e relatório resumido, omito a leitura da emenda do acordo que se encontra no relatório mais descritivo que farei a juntada. Alega a recorrente que o Tribunal de Origem violou o artigo 151 e 4, 153, parágrafo 1º, 195, parágrafo 12 da Constituição. Na essência, alega que o decreto em tela foi ditado com base no artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865 de 2004 que possibilita ao Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas dessas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras. Receitas financeiras oferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições. Nas hipóteses que fixar. Todavia, sustenta que tal dispositivo incidiu em inconstitucionalidade por violação do princípio da legalidade tributária. Sustenta de outro giro ser válido o decreto anterior, isto é, o decreto de número 5.442 de 2005 que havia reduzido a zero aquelas alíquotas. E aqui eu abro outro parênteses no relatório já adiantando a posição dos eminentes oradores. se reduz, é constitucional. Se aumenta, é inconstitucional. Ou seja, eu já adianto a posição que tomarei no voto. Até para facilitar e concentrar melhor os eminentes advogados e oradores nas respectivas sustentações orais que com certeza contribuirão para o debate como sempre acontece. ou seja, o decreto havia reduzido a zero aquelas alíquotas. Isso porque, segundo a sua convicção, abro aspas, as limitações ao poder de tributar constituem garantias para o contribuinte e não para o Estado. Fecha o ato. Argumenta ainda que houve ofensa à não-cumulatividade, pois a lei não permite que haja desconto de créditos referente a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contra prestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas. Nesse recurso extraordinário, nas contrarrazões, a União requer, caso o recurso extraordinário venha a ser admitido, que seja negado o provimento, obviamente. A APGR opina no mérito pelo conhecimento parcial do apelo extremo, exclusivamente no que se refere à legalidade tributária para que se declare, por ofensa aos artigos 151 e parágrafo 6 e 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, a inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865, 2004, e por arrastamento dos decretos números 5.164, 2004, 5.542, 2005 e 8.426, 2015. E assim, senhora presidente, eu dou por feito como resumido relatórios para as devidas sustentações orais. Agradeço a vossa excelência. Agradeço ao ministro Dias Toffoli e passo a palavra ao doutor Paulo Mendes, procurador da Fazenda Nacional, que sustentará oralmente pela recorrida União. Prazo regimental de até 15 minutos, doutor Paulo. Senhora ministra presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, muito boa tarde. Diante do belo, completo relatório proferido pelo ministro Dias Toffoli, eu vou ser bastante sucinto. A Fazenda Nacional vem à tribuna para discutir uma técnica de tributação que foi instituída para beneficiar os contribuintes, em absoluto respeito ao princípio da legalidade. Com essa técnica, senhores ministros, é possível que o poder executivo avalie os contornos, o momento econômico que se está vivendo e a partir dessa percepção possa eventualmente beneficiar determinado setor produtivo da economia. O STF é em estado, portanto, para se manifestar sobre o conteúdo normativo do princípio da legalidade tributária. Estamos diante de uma limitação ao poder de tributar que visa a proteção do cidadão e, portanto, deve ser interpretado de acordo com essa premissa? Ou estamos diante de um mandamento constitucional que proporciona rigidez normativa, inalterabilidade, petrificação, inclusive diante de tentativas de beneficiar os contribuintes? É isso que está posto perante esta Suprema Corte. Quais são os contornos fáticos jurídicos da presente demanda? A alíquota do PIS e da COFINS foi instituída pela lei em 1,65% e 7,6%. Diante do estabelecimento dessas alíquotas, em 2004, foi editada uma lei, a Lei 10.865, que no seu artigo 27, parágrafo 2º, possibilitou que o poder executivo por um ato infralegal reduzisse ou restabelecesse as alíquotas desse tributo. Tudo nos estritos limites estabelecidos pela legislação. Diante dessa possibilidade normativa, o que aconteceu? Tivemos três decretos. Dois decretos em 2004, o primeiro em 2005, o segundo, que reduziram a zero a tributação. E depois de passados 10 anos, tivemos um terceiro decreto que retomou essa tributação, não para o patamar que a lei possibilitava, mas pela metade, aproximadamente, dessa tributação. Ou seja, houve um pequeno aumento da tributação quando a União poderia simplesmente colocar essa tributação no teto. como disse muito bem o ministro Dias Toffoli, os contribuintes se beneficiaram da alíquota zero por 10 anos, em razão dos decretos de 2004 e 2005. 10 anos se beneficiando dessa intervenção do poder executivo para beneficiar os contribuintes. e em 2015 houve um pequeno aumento dessa alíquota. Diante do aumento e exclusivamente em razão do aumento, vem o contribuinte a juízo com base no princípio da legalidade dizer que esse aumento é inconstitucional e violaria o princípio da legalidade tributária. Tributária. A pergunta que nós devemos fazer neste julgamento é se é possível que o poder legislativo confira ao poder executivo em benefício dos contribuintes a possibilidade de modificação das alíquotas do PIS e da COFINS. Essa postulação do contribuinte foi negada em ambas as instâncias, excelência, tanto em primeira instância quanto no tribunal que reconheceram que não havia qualquer afronta ao princípio da legalidade tributária. Que as alíquotas já foram estabelecidas na legislação. Todos os elementos da obrigação tributária estão previstos na legislação. E o que se conferiu ao poder legislativo foi apenas uma margem de flexibilidade, repito, com o objetivo de beneficiar os contribuintes para que a União, percebendo o estado da economia, possa intervir, reduzindo essas alíquotas. Um instrumento, portanto, de eficiência estatal. Como já enunciado inicialmente, o princípio da legalidade tributária não pode ser interpretado como um instrumento de imutabilidade, de enrijecimento normativo, como um obstáculo a se conferir em melhores condições aos contribuintes. E, aprofundando um pouco mais a discussão, não podemos interpretar a segurança jurídica como uma necessidade de petrificação normativa, inalterabilidade. A segurança jurídica é, sim, observada se nós estamos atentos à complexidade das relações sociais, à complexidade das relações econômicas e, portanto, conferindo instrumentos ao Estado para dar uma adequada tutela legislativa, normativa e executiva aos contribuintes. O princípio da legalidade, portanto, deve ser interpretado como um anteparo do cidadão, uma proteção ao cidadão. E a técnica de tributação que ora se defende vai absolutamente ao encontro dessa normatividade do princípio da legalidade. E a Fazenda Nacional fala isso com muita tranquilidade com base na jurisprudência desse tribunal. Nos nossos memoriais, nós elencamos diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que trabalham justamente essa visão da legalidade a possibilitar uma certa flexibilidade. Claro, sempre respeitando os parâmetros legislativos como acontece no presente caso. A título de exemplo, citam-se as ADIs 4697 e 4762 em que se analisava a constitucionalidade da disciplina legal do estabelecimento de alíquotas das contribuições devidas pelos conselhos profissionais. E o Supremo Tribunal Federal nos disse que, no tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente à determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais. Da mesma forma, senhores ministros, tema 829 de repercussão geral RE 838284. Também aqui, o Supremo Tribunal Federal chamado a se manifestar sobre o princípio da legalidade tributária disse que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato normativo infralegal fixar o valor da taxa. E, por fim, o último precedente do Supremo Tribunal Federal, tema 324 RE 602-917. Tudo isso é para afirmar, excelência, que a postulação da Fazenda Nacional e o comportamento do Poder Executivo e do Poder Legislativo estão em absoluta consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. repugna-se, portanto, pela constitucionalidade do dispositivo legal impugnado e da regulamentação que adveio dele com os três decretos. Como tese subsidiária, excelências, é importante chamar atenção para uma peculiaridade desse caso. O contribuinte postula, muito bem afirmou o ministro Dias Toffoli, que seja declarada a inconstitucionalidade apenas do decreto que restabeleceu a alíquota, que aumentou um pouco a alíquota. Vejam a perplexidade que isso gera. O contribuinte, a todo tempo, no seu recurso extraordinário, defende a inconstitucionalidade do dispositivo legal, do dispositivo legal que viabilizou a flexibilização para o Poder Executivo. A consequência imediata disso, acolhida essa tese, é a inconstitucionalidade de todos os decretos que derivaram desse dispositivo legal. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal decrete a inconstitucionalidade do decreto de 2015, fazendo represtinar os decretos que, pela argumentação do constituinte, seriam igualmente inconstitucionais. Isso só levaria, Excelências, a uma incoerência desse julgamento e uma litigiosidade, porque nós iríamos continuar litigando em relação aos demais decretos e iriam surgir mais ações para discutir a constitucionalidade dessa tributação. E, definitivamente, uma corte de precedentes, como é o Supremo Tribunal Federal, não pode se furtar de fazer uma apreciação ampla da postulação que é veiculada, que é dirigida a este tribunal. É de chamar a atenção, igualmente, Excelências, que está sendo julgado, em conjunto com este recurso extraordinário, a ação direta de inconstitucionalidade 5277. Nessa ação, os contribuintes vão ao Poder Judiciário para defender a legalidade dessa disposição normativa. Percebam o quão eloquente é a manifestação do Amico Escure na ADI 5277, em consonância com a postulação da Fazenda Nacional e, redarguindo, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, os contribuintes estão vindo ao Supremo Tribunal Federal pedir a essa Suprema Corte que chancele a constitucionalidade desse elemento de flexibilização que é conferida ao Poder Executivo para auxiliar determinados setores produtivos. Então, como tese subsidiária, Excelência, essa Fazenda Nacional pugna que, se vossas excelências entenderem pela inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 2º, o que realmente não se acredita, mas se assim o for, que defina uma tese de inconstitucionalidade desse dispositivo e de todos os decretos que derivaram deles. A consequência disso, logicamente, vai ser o aumento da carga tributária. nós vamos ter o restabelecimento das alíquotas previstas na lei, 1,65% e 7,6%. Ou seja, um agravamento da situação dos contribuintes, o que definitivamente essa Fazenda, a Fazenda Nacional, não deseja. Então, que vossas excelências definam a tese e se eventualmente se entender que nesse recurso extraordinário o contribuinte não poderia ser prejudicado pelos limites do efeito devolutivo do seu recurso extraordinário que extingam um processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, o que a consequência de fato será prejudicial aos contribuintes. Que inadmitam um recurso extraordinário por falta de interesse processual, mas não deixem de fixar uma tese que vai iluminar a comunidade jurídica em relação à ampla inconstitucionalidade do artigo 27, parágrafo 2º, se assim vossas excelências entenderem. Com essas considerações, a Fazenda Nacional pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário e pela chancela por este Supremo Tribunal Federal da técnica tributária que foi utilizada pelo legislador. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Paulo Mendes, procurador da Fazenda Nacional e concedo a palavra ao doutor Fábio Palaretti Caustini que falará pelo Amigos Curia Associação Brasileira do Agronegócio Abag. Prazo de até 10 minutos, doutor Fábio. Muito obrigado. Excelentíssima presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras, digníssimo membro do Ministério Público, ilustes advogados, procuradores. a sustentação oral do ilustre procurador da Fazenda Nacional muito bem posta dá a sensação de que de fato e aqui faço a observação é uma honra é uma alegria estar num dia onde a proteção a consagração a proteção dos direitos e garantias individuais tratarmos exatamente de um tema que tem total correlação que é a legalidade e como disse a sustentação do ilustre procurador dá a percepção e na nossa visão mostraremos que equivocada de que o fisco e aliás o que não é de costume do fisco trazer um benefício uma bondade fiscal ao contributo o fato é que em verdade na essência o que precisamos lembrar quando se trata da proteção de direitos e garantias individuais é que em cada estado existe uma constituição e aliás constituição que muitas vezes se diferencia de outras de outros países que também tem regras de legalidade mas que não se equiparam às nossas e diante desses aspectos vale lembrar que o dispositivo que trata da delegação em verdade ele traz duas modalidades distintas uma é a possibilidade de majorar tributo no caso duas contribuições outra questão é estabelecer competência em lei com limites para redução da carga fiscal não podemos entender que uma mudança de alíquota zero para 4 e 65 é mero reestabelecimento próprio procurador ao final do seu discurso falem que houve um aumento zero para 4 e 65 matematicamente é aumento de tributo e outro ponto importante que eu já de pronto reforço é o fato de que o que se garante no texto constitucional qual que é a discussão de legalidade à luz da proteção de um estado democrático de direito que nós precisamos aqui debater e avaliar é a ideia de que a constituição federal em vários dispositivos ela reforça ela garante ao administrado a proteção da lei nós temos pouquíssimas exceções a isso nós vamos passando desde o artigo primeiro quinto 37 84 onde sempre se resguarda a legalidade e no sistema tributário veja que o constituinte foi ainda mais prevenido mais preocupado ainda com a proteção do contribuinte e fez o que estabeleceu expressamente 151 que não haverá aumento majoração e criação de tributos não por lei o que proíbe a constituição já respondendo um dos aspectos e uma das garantias fundamentais do contribuinte que há de se dar máxima eficácia e respeito é a majoração é a criação não é a redução de carga fiscal então com todo o respeito vir ao plenário buscar o poder judiciário para se resguardar o que está posto na constituição não nos parece nenhuma contrariedade ao fato de que o legislador permite a redução de carga fiscal por decreto porque isso a constituição permite então não faz sentido causar qualquer repulsa a busca do judiciário para que se proteja o próprio texto constitucional e o texto ele é expresso direitos constitucionais devem ser respeitados e interpretados com máxima eficácia existem exceções sim existe mitigação à legalidade algumas muito com clareza absoluta no texto constitucional o artigo 153 inciso 1 exatamente faz esta modalidade que se tentou desrespeitando o texto constitucional realizar lá no IPI no IOF no Imposto de Importação e Exportação exatamente temos essa questão de se permitir dentro de patamares legais a majoração e redução de carga fiscal agora qual a razão de termos dispositivos como esse e o 174 inciso 1 se em outros tributos piscofis imposto sobre a renda daqui a pouco nós vamos poder dar ao legislador essa total liberdade não vejo que seria respeitar as bases do texto constitucional esse é um principal ponto segundo ponto importantíssimo que entendo ser fundamental aqui é lembrar que de fato a legalidade hoje ela tem novos contornos que não podem também ser confundidos com doutrina estrangeira que não tem a mesma constituição que a nossa e lá mesmo aqui há essa ideia de legalidade que permite uma atuação mais ampla do poder executivo em questões de conceitos jurídicos indeterminados em questões técnicas isso sim agora será que permitir para outros tributos afora aqueles previstos na constituição esse tipo de delegação seria possível sem mudança no texto constitucional essa é uma grande pergunta que há de ser feita este é o ponto principal e vale lembrar que primeiro a jurisprudência já mais tradicional do supremo no passado RE76 114 tratando de CMS no ICMS houve legislação estadual em São Paulo fazendo exatamente o que se fez no físico e o supremo julgou em constitucional exatamente porque existia o 153 o perfil do 153 inciso desculpe aqui inciso terceiro inciso primeiro e lá um voto do ministro Veloso e outros julgamentos nós tivemos a questão do IBC da Cota Café na mesma linha salário educação é fato que existe por exemplo o decisão do RAT mas no RAT além de termos as alíquotas devidamente pré-estabelecidas havia uma delegação intralégem por questões técnicas aqui não é uma questão de técnica aumentar ou reduzir fisicofins por si só em uma receita financeira não tem nenhuma questão de densidade normativa mais ampla por razões técnicas então vejam que é diferente e mesmo os casos recentes decididos de questões de taxa do ART e dos conselhos de fiscalização entendemos que mesmo ali onde há essa legalidade vamos dizer suficiente o fato é que a constitucionalidade concedida ela em verdade leva em consideração outros fatores custos relacionados a essas entidades ou no caso da ART tratando como uma taxa uma taxa onde há referibilidade e mesmo nesses casos disciplinando como um objetivo simplesmente de dentro de limites legais se permitiu executivo o que? uma mera correção monetária uma adequação de custos porque tais aspectos tem total entrelaçamento com esses tipos de tributos agora não pise cofins quanto a receitas financeiras dizer que se pode a luz de todos esses aspectos expressamente consignados no texto constitucional que é um direito do contribuinte fundamental e especial hoje para garantia desse direito nós vamos permitir que o legislador no pise cofins e daqui a pouco por exemplo no imposto sobre a renda venha uma lei e diga que a alíquota é de 40% e que cabe ao executivo fazer o decreto como ele bem entender porque isso é só mero reestabelecimento de alíquota penso eu que isso geraria sim uma insegurança jurídica muito relevante e por último com todo respeito o supremo aqui o que há de decidir é uma declaração parcial de inconstitucionalidade do texto do artigo 27 ele não está aqui a decidir inconstitucionalidade da delegação para que exista redução de carga fiscal porque isso não é inconstitucional e mais a total cabimento da declaração de inconstitucionalidade de parte do texto que é exatamente a parte que de forma de afrontar o texto constitucional permite que o executivo direto e indiretamente aumente carga tributária majore tributo e é isso que impede o artigo 151 como regra as exceções não constam dessa situação seja pelo 153 parágrafo 1 seja pela MP 62 no caso de medida provisória não estamos em nenhuma dessas situações se o executivo quiser majorar reduzir com eficiência ele tem a medida provisória por exemplo então a decisão do supremo não causa insegurança jurídica mas tão somente num dia tão especial como esse garante e resguarda um dos pontos principais do estado democrático de direito e dos direitos fundamentais que é a legalidade tributária estamos num momento muito delicado de voracidade fiscal e sabemos a importância do supremo tribunal federal como guardião da constituição dos direitos fundamentais em dar esta proteção ao contribuinte então vossas excelências agradeço imensamente pela oportunidade e passo a palavra novamente a presidente muito obrigado agradeço ao doutor Fábio Calcini e agora concedo a palavra a doutora Ariane Costa Guimarães que falará pelo Amicos Curia Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes Sindicom também pelo prazo de até 10 minutos excelentíssima senhora ministra Rosa Weber cumprimento o tribunal na pessoa de vossa excelência excelentíssimo senhor ministro relator ministro Dias Toffoli douto vice-procurador geral da república colegas advogados servidores estudantes imprensa público em geral que nos em julho de 2013 excelência foi sugerida a propositura da presente ação direta de internacionalidade ao procurador geral no meio de um conjunto de informações que foram apresentadas na ocasião e aceitando e acolhendo a sugestão formulada o procurador procurador geral da república juizou a presente ação direta de internacionalidade questionando o artigo quinto parágrafos oitavo nono dez e onze da lei novembro e dezoito incluído pela lei onze mil setecentos e vinte e oito que otorgou ao poder executivo a faculdade de fixar coeficientes de redução das alíquotas de piso e cofins incidentes sobre com a venda do álcool inclusive para fins carburais de modo que seria facultado ao contribuinte escolher essa sistemática de recolhimento ou seja excelência aqui nós estamos diante de uma autorização concedida ao contribuinte não se trata de uma imposição pela adoção de um determinado regime portanto esta circunstância difere este caso específico do que acabou de ser sustentado tanto pela procuradoria da fazenda nacional quanto pelo Amicos Cury que também lançou argumentos em relação a esta disciplina na corte nós estamos portanto diante de uma situação em que a lei federal ela outorga ao poder executivo a possibilidade da instituição de um regime especial e nesse caso o importador produtor e também distribuidor do álcool no país excelência nós estamos diante de um contexto inclusive para trazer informações a esta colenda corte no sentido de que em 2008 foi discutido um amplo debate no congresso nacional no sentido de estabelecer uma maior previsibilidade com relação ao mercado do álcool e a solução encontrada para esta regulamentação que é extremamente considerando inclusive a sensibilidade às flutuações da economia neste mercado houve por bem permitir que os contribuintes que atuam neste nicho pudessem optar por esse recolhimento com base no metro público do álcool desse modo excelência o sindicom vem a esta corte e fez formulou o pedido como a micoscure justamente para endereçar e aderir as razões inicialmente apresentadas pela advocacia geral da união no sentido de que aqui nós estamos diante de uma possibilidade que permite a redução da carga tributária em relação a esses dois tributos que acabo de mencionar e assim o fazemos porque inclusive o próprio supremo tribunal federal ele já examinou a constitucionalidade de delegações de redutores de equita por ato do poder executivo e concluiu pela sua compatibilidade com as limitações constitucionais ao poder de tributar justamente por entender que as garantias alencadas na constituição federal tem como propósito proteger o contribuinte peço licença para ler um trecho deste julgado relatado na época pela ministra Helen Grace na segunda turma caso em que o êxito da tese deduzida pela recorrente implica a configuração de situação mais gravosa ao contribuinte razão pela qual não há interesse na tese de inconstitucionalidade que anima o recurso extraordinário ou seja nesta ocasião a corte entendeu que sim a leitura do inciso primeiro do artigo 150 ela deve ser feita de forma literal ou seja a lei em sentido estrito ela é admitida e ela é exigida para os casos de aumento ou instituição de atributos mas além excelência de defender a questão do conceito se é possível ou não a delegação ao poder executivo da fixação de coeficientes de redução de alíquota o sindicom ele vem a essa colenda corte para preservar ao mínimo o passado em relação aos recolhimentos já efetuados ao manto desta delegação que foi otorgada ao poder executivo e portanto dos regimes especiais que já foram aderidos por todo pelos contribuintes que fizeram fizeram jus a essa disciplina nesse caso excelência importante mencionar que o sindicom tem uma missão é importante e que atua de forma bastante proativa em relação à defesa da uniformidade do recolhimento dos tributos em geral inclusive o sindicom ele apoiou e vem acompanhando muito de perto a proposição legislativa que ainda está em discussão no congresso nacional a respeito da definição do conceito de devedor contumaz já que essa figura é extremamente danosa ao mercado de combustíveis além disso excelência caso seja reconhecida a inconstitucionalidade desses dispositivos que estão apresentados no âmbito desta ação direta de inconstitucionalidade o sindicom formula um pedido de modulação dos efeitos dessa decisão é que a consequência de uma decisão como esta excelência será a exigência da diferença entre a alíquota aplicada na modalidade especial e a padrão de modo que todos os que depositaram confiança no regime especial em vigor há mais de 12 anos serão impactados com a exigência de vultosos valores segundo o estudo que fizemos juntar aos autos formulado pela fundação Getúlio Vargas os contribuintes produtores importadores e distribuidores de álcool na verdade aqui em 2017 quando o estudo foi concluído ele corresponderia a um patamar de 19 bilhões tomando por base apenas aqui a estrutura que compõe o preço médio do álcool praticado no estado de São Paulo seria necessário um aumento de excelência de 44% do produto ao consumidor para que a dívida pudesse ser paga em um ano isso significa que o preço do combustível nas bombas subiria de 2,76 para 3,99 unicamente para pagar essas operações do passado e a fundação Getúlio Vargas ela vai além ela ainda indica quais serão os reflexos indiretos em relação a um julgamento como esse que deixasse de modular os efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade tanto em relação ao preço da gasolina do óleo diesel do biodiesel e do que é a V e também dos preços na verdade que são oferecidos a toda a população aqui nós teríamos consequências gravíssimas econômicas que devem ser consideradas por essa corte nós teríamos o aumento do preço bomba conforme já mencionado nós teríamos também um incremento em bloco dos preços de combustíveis como um todo e também sem dúvida nenhuma nós teríamos o aumento da pressão inflacionária e o impacto nas taxas de juros e de câmbio do país ou seja excelência nós estamos falando aqui dentro de um contexto inclusive já extremamente afetado pela crise da pandemia que tem a aptidão de sofrer um dano enorme em relação a eventual declaração de funcionalidade que deixasse de considerar a modulação de efeitos inclusive em circunstâncias como essa quando o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se deparar com o pedido de modulação de efeito de declaração de inconstitucionalidade de regime especial na ocasião decorrente de guerra fiscal esse tribunal esse tribunal pleno entendeu por bem modular os efeitos e peço licença para ler um trecho da decisão na época na DI 4481 relapada pelo excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso a modulação de efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade decorre da ponderação entre a disposição constitucional tida por violada e os princípios da boa fé e da segurança jurídica uma vez que a norma vigorou por oito anos sem que fosse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal ou seja aqui se defendeu e se resguardou a boa fé e a segurança jurídica e além desses dois elementos extremamente fundantes há necessidade também de se considerar no caso do mercado de combustíveis em específico há necessidade de uma tributação uniforme entre os agentes que atuam nesse nicho portanto excelência eu gostaria de requerer a essa corte que sejam declaradas a que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada em procedente mantendo-se portando em colones os parágrafos oitavo, nono, dez e onze do artigo quinto e caso assim não se entenda caso a corte decida pela declaração de inconstitucionalidade que module os efeitos da decisão muito obrigada agradeço a doutora Ariane Costa Guimarães e agora concedo a palavra ao doutor Sérgio Montenegro de Almeida Filho que falará pelo Amicoscúria Simbracon Sindicato Brasileiro das Distribuidoras de Combustíveis também com prazo de até dez minutos Boa tarde excelências irijo com muita honra a Suprema Corte de meu país inicialmente cumprimentando cada um dos ministros e ministros aqui presentes o que faz na pessoa da excelentíssima ministra Rosa Weber vice-presidente do Supremo Tribunal Federal presidente desta sessão também cumprimento o Procurador Geral da República doutor Augusto Aras excelentíssimo Procurador Geral da República doutor Augusto Aras excelentíssimo Vice-Procurador Geral da República Humberto Jacques de Medeiros cumprimento o representante da Fazenda Nacional excelentíssimo doutor Paulo Mendes cumprimento meus mestres professor Raul Antônio Carrasa Paulo de Barros Carvalho Lucas Galvão de Brito da PUC São Paulo que juntamente comigo se dirige a este Supremo Tribunal Federal nesta enfeitada por fim cumprimento dos demais advogados demais senhores e senhoras que nos assistem bem aqui aqui falamos pelo sindicato brasileiro das distribuidoras de combustíveis o Simbracon como âmico escúria e gostaríamos já de deixar ressaltado que nem todos os contribuintes são a favor da constitucionalidade dos parágrafos oitavos no décimo décimo primeiro do artigo da 9.618 este sindicato como representante das distribuidoras de pequenas e médio e forte se coloca a favor da ADIM até porque foi por nossa iniciativa lá em 2013 através de uma manifestação junto ao Procurador-Geral da República que deu que ele acolheu nossa manifestação e deu ensejo a essa bem excelências o mais importante aqui de se ressaltar antes de mais nada é que o ponto fundamental da questão após a apreciação de vossa excelência já foi muito bem escorrida na peça vestibular do Procurador-Geral da República e foi muito bem explanada aqui pelos demais pelos advogados que aqui me antecederam e diz respeito simplesmente aqui diz respeito a nós temos um rol taxativo expresso na Constituição de tributos que representam verdadeira mitigação do princípio da legalidade e a questão é uma lei pode servir de esteio para a criação de outras mitigações essa é a questão após a apreciação de vossa excelência e aí rememora aqui a clássica lição do rígido sistema de distribuição de competências do saudoso professor-geral Ataliba essas garantias dos contribuintes expressas e estabelecidas pelo sistema constitucional tributário nada mais são do que de proteção a como disse o doutor Calcini da voracidade do fisco nesse mesmo contexto nós lembramos que cada um desses tributos que ali está nesse rolo taxativo hoje importação imposto de exportação IPI OFC de combustíveis ICMS combustíveis tirando ICMS combustíveis todos eles têm função eminentemente extrafiscal função predominantemente extrafiscal ICMS combustíveis não ICMS combustíveis cumpre o imperativo constitucional de uniformização de alíquotas do ICMS mas todos esses outros tributos têm função extrafiscal coisa bem diferente do piscofins que dá conta de financiar talvez a missão mais importante da carta constitucional que a seguridade social saúde previdência e assistência isso é por si só já representaria o caráter fiscal o que chamaria a importância do cumprimento do princípio da legalidade mas nesse contexto já temos uma contribuição social que dá conta uma contribuição desculpa que dá conta do financiamento extrafiscal e portanto está dentro desse rol de extrafiscalidade que é assim de combustíveis dentro do âmbito do setor de combustíveis ou seja o poder executivo já dispõe de um tributo em que por incumprimento do princípio da incumprimento da extrafiscalidade ele pode sempre que achar prudente sempre que achar necessário regular o mercado se valer da mudança de alíquota da CID essa é a função da CID outra coisa que causa perplexidade é se essa mudança se essa criação de exceção princípio da legalidade pode ser viabilizada por lei porque é que existe o texto constitucional autorizando essas criações de forma expressa então significa dizer que é desnecessário a autorização do texto constitucional significa dizer que a Constituição nesse particular de redação desses dispositivos ela é inocua ela é inútil porque se se vale o uso de uma mera lei ordinária para se alargar o rol que entendemos ser taxativo não é necessidade de do dispositivo constitucional são são algumas considerações que eu chamo a reflexão de vossa excelência também é importante ser dito que no particular do setor de combustíveis o dispositivo que aqui está sendo veiculado diz respeito ao artigo 5º da lei 9718 tinha uma redação bem menos expressiva e foi amplamente reformada pela lei 1727 lá em 2008 lá foi criado vários parágrafos e foi majorado de forma expressiva a alíquota das distribuidoras de combustível a alíquota essa que era de 8% e passou a ser para 21% somada a essa majoração expressiva de alíquota foi criado um regime especial de apuração e pagamento o recorte em que se coloca como regime opcional mas que na prática não é opcional porque a distribuidora de combustível de um lado tem que optar por ficar fora do recorbe e assumir uma alíquota de 21% certamente não tem condição de participar do mercado onde a margem de lucro é estreitíssima então falar que o recorbe é opcional na prática não é na verdade todas as distribuidoras de combustível estão dentro desse regime especial de apuração e pagamento que se coloca como opcional esvaziando a legitimidade do contribuinte de se insurgir contra um regime que muda a materialidade do tributo o Supremo está cansado de reconhecer que a base do cálculo do PIS e COFINS é receita de faturamento e a alíquota de valor pois bem as distribuidoras de combustível recolhem o PIS e COFINS sob unidade de medida metropolitana com a alíquota ad rima esse é o contexto real da situação e ao e ao se inserir obrigatoriamente na prática obrigatoriamente nesse suposto regime opcional de recolhimento o contribuinte está sujeito a variação de alíquotas por meio do decreto a fazenda defende que não há afronta o princípio da legalidade porque só estaria tendo um intervalo de alíquotas mas veja que o intervalo é bastante expressivo no caso da distribuidora de combustível ele tem no topo uma alíquota de 21% e no mais fica sujeito às alíquotas realmente menos onerosas do recolhimento mas a questão aqui não é essa a questão aqui é de tempos em tempos e a cada regime especial de apuração e pagamento está sendo mitigado está sendo contornada a garantia constitucional dos contribuintes essa é a preocupação maior se falou aqui de um cenário desastroso no caso a DIN tenha tenha êxito aumentando preços gerando pressão inflacionária e tudo mais mas e o cenário desastroso de a cada regime de apuração e pagamento o rígido sistema constitucional e garantia dos contribuintes está sendo paulatinamente sendo contornada seja por regime especial de apuração e pagamento seja por meio de coeficientes de redução de alíquota essa é a principal contribuição do Simbracon para análise de vossas excelências repito se o se o poder legislativo pode por meio de lei suprimir criar uma nova exceção princípio da legalidade então por que razão há uma disposição expressa literal do texto constitucional no sentido de que somente determinados tributos podem ter essa ação são essas as minhas considerações excelências a reflexão de vossas excelências pugnando ao final pela procedência da Avin 5277 agradeço ao doutor Sérgio Montenegro de Almeida Filho que falou pelo Simbracon e agora concedo a palavra ao doutor Humberto Jacques de Medeiros vice-procurador geral da república muito boa tarde é um prazer enorme estar nessa sessão num dia histórico como hoje do aniversário da declaração universal dos direitos do mundo da pessoa humana eu louvo nossa presidente por ter lembrado esta data ao plenário ao país não apenas pela importância dessa declaração para a história da humanidade mas igualmente pelo fato de que essa declaração foi um ápice da história civilizatória ao mesmo tempo os retrocessos acontecem a qualquer momento na mais máxima velocidade tão importante quanto é a declaração e o marco do seu traço civilizatório é o quanto a humanidade consegue permanentemente e a qualquer instante retroceder à barbárie de maneira sempre surpreendente tão importante quanto a carta é o déficit da adesão que nós seres humanos temos ainda a integralidade desses valores obrigada a nossa presidência por ter nos lembrado desta data e deste documento no dia de hoje com relação ao problema que se põe aqui hoje sobre a possibilidade ou não de o poder executivo obter do poder legislativo uma autorização para variação de alíquota por ato próprio falar por último me dá o dever de tentar trazer à corte algum argumento novo e valioso que possa iluminar as nossas discussões o primeiro ponto que eu gostaria de diferir do que até agora dito é o ponto de que muito mais importante do que a ideia estrita de legalidade a qual eu abraço com todo vigor é o significado da legalidade tributária colocada na constituição a legalidade não é pura legalidade a legalidade é a expressão do princípio democrático e constitucional de que não há tributação sem representação então não basta aqui a meu sentir que nós perquiramos onde está a lei ou como esta lei mas se essa tributação que estamos a rever viola ou não viola o princípio de que não há taxação sem representação se o congresso nacional eleito concede por via legislativa uma margem para que o poder executivo dentro dessa margem possa fixar ou variar as alíquotas pode-se discutir se há ou não violação a uma legalidade estritíssima na lógica do decreto mas não se pode afastar daqui a incidência do princípio da taxação com representação foi a partir da representação popular foi a partir da vontade popular via legislador que se funda essa variação de alíquotas podemos discutir parâmetros de legalidade mas não há dúvida que o que a legalidade garante é a taxação com representação e não há dúvida a meu sentir que neste caso temos taxação com representação o segundo problema o segundo ângulo do problema que gostaria de compartilhar com vossas excelências é o modo como devem ou podem se relacionar os poderes na república como se dá a relação entre o poder executivo em particular na matéria tributária a relação entre o poder executivo e o poder legislativo ora é sabido que a constituição expressamente determinou que para o imposto de importação para o imposto de exportação para o IPI para o IOF CID combustíveis ICMS combustíveis foi expressamente determinado ao legislador que ao regrar esses impostos tivesse a previsão da margem de oscilação de alíquota a partir de atos do poder executivo o fato do legislador constituinte ter determinado esta válvula de segurança e equilíbrio da tributação por consequências que ela tem sobre a economia para esses tributos significa a contrário senso que foi proibido para todos os demais tributos que o legislativo usasse uma cláusula igual em favor do executivo parte da sustentação e essa é a sustentação da petição inicial do Ministério Público Federal nesta causa é de uma ortodoxia na relação entre os poderes a dizer é inadmissível que o poder legislativo possa dar em outros tributos que não aqueles que a Constituição determinou um poder de variação pelo poder executivo essa é a tese vazada na petição inicial da ADIM uma ortodoxia absoluta que de certo modo distorce a relação constitucional entre os poderes é dizer e é isso que a corte hoje responderá ao direito constitucional brasileiro é dizer o diálogo entre o poder legislativo e o poder executivo não permite esse tipo de delegação porque essa seria uma competência exclusiva do poder legislativo e ele jamais poderia confiar a variação de alíquota em um imposto em um tributo salvo aquelas hipóteses da Constituição ao poder executivo trabalhamos com uma rigidez da relação entre executivo e legislativo que se pergunta a quem aproveita no século 21 onde é necessária que a relação entre os poderes especialmente em matéria tributária com alto impacto com a economia não tenha uma rigidez que seja contraproducente como disse doutora Ariadna há pouco da tribuna quando lista consequências econômicas de um julgamento como este impactos em juros câmbio e preços é evidente que esta alíquota não é uma alíquota qualquer e que a administração dessa alíquota exige algum nível de maleabilidade que reconheceu isso o legislativo e que confiou isso ao executivo dando-lhe balizas dando-lhe pisos e tetos o que parece absolutamente razoável se nós não adotarmos uma ortodoxia de separação de poderes e uma ortodoxia do princípio da legalidade esquecendo que a separação de poderes existe para que o Estado funcione adequadamente e que a legalidade tributária existe para que não haja tributação sem representação e pacifica-me pacifica-me o raciocínio quando vou até a carta constitucional lembrando que até quase uma décima hora do processo constituinte o que tínhamos era um sistema parlamentar onde a relação entre o executivo e o legislativo é muito próxima é muito próxima toda a carta foi construída até uma certa altura do processo constituinte com essa perspectiva mas o que me pacifica a leitura a leitura dessa possibilidade ou não dessa concessão do legislativo com relação ao poder executivo na fixação de alíquotas é quando vou ao dispositivo constitucional que regula a delegação legislativa e defrontando-me com a lei delegada nos termos da constituição percebo que sim o presidente da república poderia invocando a constituição pedir ao congresso nacional por intermédio de uma lei delegada uma fixação de alíquota variável se o presidente pode pedir isso ao poder legislativo e o legislativo pode dar isso pode dar isso nos termos da constituição ao poder executivo não entendo porque seria necessária a lei delegada ou o pedido se o legislativo pode ver esta matéria junto ao executivo por lei delegada ele também pode dar essa variação essa possibilidade de exercício desse espaço de conformação ao poder executivo a meu sentir sem nenhuma contrariedade a relação harmônica entre os poderes desse modo esta variação de alíquota pode ser dada pelo legislativo ao executivo porque as possibilidades constitucionais são possibilidades e não exclusividades para imposto de importação exportação IPI e IOF e o modo como se dá o diálogo entre legislativo e executivo na nossa constituição não entende que esse tipo de concessão delegação permissivo seja qualquer sorte de violação à separação de poderes se isso não viola a separação de poderes é cabível e se isso não viola a ideia de que não há taxação sem representação me parece que estamos no espaço do cabimento e todo esforço que se faça para a proibição dessa figura me parece um tanto quanto um esforço muito forte e muito ortodoxo como feito pelo Ministério Público em sua petição inicial em razão de uma ortodoxia numa legalidade tributária estritíssima e numa separação de poderes rigorosíssima que não que temos severas dúvidas se isso socorre ao Estado Democrático de Direito e a dinâmica da economia afetada por uma tributação em um ponto tão relevante qual esse que esta disciplina esse regime especial de PIS-PASEP sobre contribuintes sobre combustíveis pode ocasionar como bem explicado da tribuna por aqueles que me antecederam deste modo provocando este novo ângulo para a questão sustento que é cabível no nosso regime de separação de poderes este tipo de concessão do Legislativo ao Executivo e o exercício dessa concessão pelo Executivo não faz qualquer sorte de violação ao princípio de que não é de que não há taxação de que poderia haver taxação sem representação os representantes por lei por lei os representantes populares deixaram ao Executivo uma margem de escolha essa possibilidade é compatível com o sistema de separação de poderes da Constituição uma vez que seria isso delegável por lei delegada a Constituição veda esse tipo de delegação diz lá em matérias de lei complementar lerei não quero cansar a corte relendo quais são as vedações que a Constituição dá às delegações e seguramente essa hipótese não está naquelas vedações aquelas vedações são o espaço que sim é exclusivo do Legislativo e que seria indelegável ao Executivo se é delegável por lei delegada é possível que seja delegado por uma concessão de exercício de competência é por isso que o Ministério Público entende que é constitucional o dispositivo sob exame nessa ADIM e era essa contribuição que tínhamos a oferecer para a qualidade e a profundidade desse julgamento muito obrigado senhora presidente agradeço ao doutor Humberto Jax e encerradas as sustentações orais que trouxeram importantes contribuições à controvérsia constitucional em debate eu devolvo a palavra ao iminente relator ministro Dias Toffoli para que profira seu voto tanto na ADI quanto no recurso extraordinário muito obrigado senhora presidente comunico a vossa excelência aos eminentes colegas farei um voto conjunto resumido já encaminhei a vossas excelências aos gabinetes respectivos os votos na índia e também estarão disponíveis às partes ao Ministério Público e à advocacia Inicio cumprimentando aos eminentes oradores pela contribuição trazida para esse julgamento também gostaria de registrar e cumprimentar a vossa excelência senhora presidente pelo fato de ter atendido a um pleito do advogado Fábio que fez uso da tribuna sem gravata e as razões são de ordem médica então é importante registrar isso porque a liturgia do cargo necessita a gravata é evidente que estando em uma tribuna virtual não estamos a exigir dos eminentes advogados sequer às vestes talares que nós todos usamos mas é necessário que se explicite o eminente advogado na graça de vossa excelência ministra presidente da corte fez uso da palavra sem gravata por razões médicas é importante que se diga isso porque outro dia eu mesmo me apresentei aqui em razão de situações médicas em razão de marcas de nascença que eu precisava fazer e que houve interpretações as piores possíveis então é necessário que estando no espaço público nós possamos esclarecê-las e eminente advogado fez uso sem a gravata mas por razões que são de necessidade médica e o fez com belo conteúdo eu gostaria apenas de registrar isso senhor presidente e passo ao voto que procurarei resumir como costumo fazer o voto será conjunto para as duas ações estão em julgamento dois casos primeiro ação direta 5.277 na qual se questionam em resumo disposições legais que se possibilitam ao poder executivo manipular alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS referentes à venda de álcool inclusive para fins carburantes parágrafos oitavo nono 10 e 11 do artigo quinto também 9.718 98 incluídos pela lei 11.727 2008 segundo caso o R é 1 milhão 43.313 no qual se discute a norma legal que permite ao poder executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS PASEP da COFINS incidente sobre as receitas financeiras oferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições nesse RR também se questiona a constitucionalidade da revogação de normas legais que davam prontamente ao contribuinte direito de apurar créditos no regime não cumulativo de cobrança dessas contribuições em ambas as ações está em jogo o princípio da legalidade tributária acerca desse princípio é certo que tradicionalmente o tribunal vinha faltando seu entendimento no sentido de que ela seria estrita ou fechada apenas ficavam a salvo dessa regra os casos expressamente previstos no texto constitucional já no exame do recurso extraordinário 343.446 de Santa Catarina a Corte sinalizou uma ruptura desse dogma apontando nas palavras de Marco Aurélio Greco que abrospas a exigência constitucional é de uma legalidade suficiente e não de uma legalidade estrita pessoal em tal caso concluiu-se que não ofendia o princípio da legalidade o fato de a lei deixar para o regulamento ou seja para fim de comumbrança da contribuição para o SAT a complementação de conceitos como atividade preponderante e outro conceito grau de risco leve médio e grave ou seja naquele julgado foram adotados os seguintes critérios para se chegar a essa conclusão primeiro a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu a qualquer momento por decisão do congresso soberano segundo o congresso fixa estándares ou padrões que limitam a ação do delegado terceiro a razoabilidade da delegação pois bem digo então que a orientação no sentido de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é escrita ou fechada vem sendo corroborada pelo tribunal político e aqui eu abro um parênteses na leitura do voto senhora presidente senhores colegas todos sabem que eu sou daqueles que eu não brigo por voto nem por posição eu emito a minha opinião e aqui desde logo mais do que em tantos outros casos há fundamentos sim legítimos para qualquer solução há fundamentos corretos e legítimos aliás como diria o eminente ministro meu professor Eros Grau não há decisão jurídica incorreta à aquela que tem maior argumento de fundamentação àquela que tem um argumento de fundamentação e diante do outro argumento ela é uma fundamentação menos rígida ou menos sustentável ou seja não existe decisão jurídica ou voto que não tenha fundamentação isso é importante para a compreensão de um colegiado especialmente de um colegiado constitucional especialmente de um colegiado constitucional em um país complexo e com amplo acesso à suprema corte no seu respectivo país como é o nosso caso repetidas vezes eu disse na presidência do supremo que não há corte constitucional que mais julga no mundo do que a brasileira e não há corte constitucional com mais amplitude de competências como a brasileira e aqui o fato de haver divergências não quer dizer que uma posição seja a correta e a outra seja a posição incorreta todas param em pé é a questão realmente daquela questão e diz eros graus em seus escritos a respeito da necessidade da fundamentação e da argumentação não existe uma decisão menor do que a outra existem decisões que param em pé e decisões que param em pé às vezes capem é disso que se trata é disso que se coloca no julgamento e é essa a razão de ser de um colegiado a diferença de visões e a diferença de opiniões todas fundamentadas todas fundamentadas no texto constitucional e essa é a riqueza do colegiado seja qualquer visão que se tenha e nesse caso eu confesso a vossas excelências que esse é um típico caso em que para mim poderia ter fundamentos técnicos jurídicos seja para uma solução ou para a outra solução e aqui eu privilegiei a solução política do parlamento aquela que foi a decisão tomada nos embates políticos que ocorreram no parlamento brasileiro e por isso eu continuo o meu voto a orientação no sentido de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é escrita ou fechada ao longo do tempo foi sendo corroborada pelo tribunal no julgamento do R.E. 704.292 do Paraná a corte considerou inconstitucional lei que delegou aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar sem parâmetro legal ou seja por que que se julgou inconstitucional porque não haveria parâmetro legal o valor das anuidades aos respectivos conselhos de fiscalização de profissões na ocasião com apoio em julgado do Tribunal Constitucional da Espanha aduzir que a delegação por lei da matéria tributária para o ato infralegal deveria ter observado os seguintes critérios quais sejam primeiro a lei que dialoga com o regulamento deve ser legitimamente justificada segundo esse diálogo deve dar-se em termos de subordinação desenvolvimento e complementariedade terceiro essas exigências devem ser verificadas à luz de cada caso concreto em razão de um princípio da legalidade não atingir de modo uniforme todos os elementos da regra matriz de incidência tributária na ação direta 4.697 neste caso esteve em questão a mesma matéria mas sob outro enfoque o enfoque da lei 12.514 de 2004 nesse caso a corte reputou constitucional a delegação aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas da possibilidade de fixar o valor das contribuições anuais em razão do que? em razão de a nova lei ter fixado tetos e também estabelecido parâmetros o relator eminente ministro Edson Fachin chamou a atenção para o fato de que o diálogo com o regulamento encontrava amparo na praticabilidade e na para fiscalidade já no recurso extraordinário 838.284 Santa Catarina de minha relatoria a corte concluiu pela constitucionalidade de a lei delegar ao confeia a fixação da taxa referente a anotação de responsabilidade técnica ART até certo limite legal na ocasião destaquei meu voto que as taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia podem ter um grau de indeterminação por força da ausência desauriente e minuciosa definição legal do que das atividades compreendidas no exercício desse poder como se vê nesses julgados a questão relativa a delegação legislativa para dispor sobre o aspecto quantitativo de tributos foi enfrentada a partir do que a partir das peculiaridades das espécies tributárias envolvidas assim em todos eles a presença do teto legal para a exação foi um critério necessário e diferencial para a solução jurídica encontrada mas não foi o único acrescento as orientações já firmadas na jurisprudência da corte lições que podem ser aproveitadas com o devido ajuste no direito nacional a luz da doutrina de Luiz Maria Romero Flor e de César Gamba que estudaram a jurisprudência do Tribunal Constitucional da Espanha pode haver menor intervenção do legislador no tratamento dos tributos retributivos isso porque estão eles ligados a uma atuação estatal a favor do contribuinte o que reduz a afetação do patrimônio tributado e o grau de coatividade dessas figuras por outro lado se exige maior presença do legislador no tratamento de tributo que possua alto grau de coatividade como a exação cujo pagamento não decorra de benefício imediato com o perido ao contribuinte afinal presume-se ser mais difícil ter-se a aceitação do contribuinte no pagamento desse tributo e é na casa legislativa que se traga o debate democrático e se obtém o consentimento do contribuinte princípio do que já que são representantes de todos nós o princípio da auto imposição princípio da auto imposição pois bem levando em consideração o direito nacional mas sem a pretensão de analisar toda a legislação tributária verifico que o pagamento de impostos não decorre de benefício imediato concedido ao contribuinte vide não estarem essas exações vinculadas a nenhuma atividade estatal específica tais tributos são assim portadores de alta carga de coatividade o que implica dizer que o princípio da legalidade tributária é para eles muito corrobora esse entendimento o disposto no artigo 153 parágrafo primeiro da constituição federal taxativo ou permitir ao poder executivo manipular alíquotas tão somente de impostos e possuem nítida função extra fiscal o IE o IE o IPI e o IOS e desde que estejam prescritos em lei em sentido estrito as condições e os limites a serem observados ou seja o legislador impune as condições e os limites a esses impostos imposto de importação imposto de exportação imposto sobre produto industrializado e imposto sobre operações financeiras o executivo pode manipular essas alíquotas dentro das condições e limites estabelecidos pelo parlamento ou seja pelo princípio da auto imposição pelos representantes da nação ou seja a carta federal dispõe que não é suficiente para autorizar a flexibilização da legalidade tributária em relação a alíquota de imposto a simples previsão e lei em sentido estrito do valor máximo do tributo na verdade a partir do texto constitucional é imprescindível para se permitir essa flexibilização dentre outros requisitos e o imposto ao qual ela se refira tem a função extra fiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado de outro modo noto que a característica da retributividade imediata o que reduz o grau de coatividade dos tributos pode ser vista em taxas em contribuições de melhoria bem como em algumas contribuições e sobre essas e é o que se trata no presente caso das duas ações contribuições faço alguns apontamentos embora o pagamento de uma contribuição não decorra não decorra necessariamente de benefício imediato concedido ao contribuinte isso eventualmente pode ocorrer em razão disso doutrinas chegam a dizer que alguns exemplares dessa classe tributária se aproximam das taxas e outros dos impostos quando o pagamento de uma contribuição decorrer da concessão de um benefício imediato a carga de coatividade dessa exação se mostrará mitigada o patrimônio afetado do contribuinte acabará sendo de algum modo compensado imediatamente isso significa que o princípio da legalidade tributária será no tocante a esse tributo menos rígido possibilitando um especial diálogo da lei que dela trata como o seu regulamento por outro lado quando o pagamento de certa contribuição não decorrer de benefício imediato concedido ao contribuinte seu grau de coatividade se mostrará elevado fazendo com que esse grau se aproxime daquele grau próprio de imposto disso resulta que o princípio da legalidade tributária será mais rigoroso quanto a essa contribuição que não chega a mudar de natureza jurídica mesmo ao se avizinhar daquele outro tributo o imposto em tal hipótese a contribuição atrairá normas sem dúvida rígidas que norteiam a possibilidade mais restrita de flexibilizar a legalidade em relação aos impostos em sumo pode-se dizer com base nos recentes precedentes da corte nos ensinamentos doutrinários que a constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada express tributária e a luz de cada caso concreto ou seja não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos do que da regra matriz de incidência tributária a possibilidade de haver a flexibilização do princípio deve ser interpretada com temperamento caso contrário haverá sério risco de sua banalização pois bem tanto na ação direta 5.277 e no R.E. 1.043.313 se questiona a possibilidade de o poder executivo com base com base em que autorização legal ou seja autorização do parlamento mexer em alíquotas da contribuição ao PIS PASEP e da COFINS nos termos já referidos verifica-se assim em primeiro lugar que o pagamento dessas rezações não decorre de benefício imediato concedido ao próprio contribuinte pessoa jurídica é fato ou seja é um alto grau de coatividade nesse ponto destaco que o fato de as pessoas jurídicas serem eleitas contribuintes desse tributo não causa qualquer estranheza haja vista a referibilidade ampla que os orienta essas contribuições detém sim alta carga de coatividade o que faz com que elas conservando suas naturezas tributárias em razão do prazo característico da vinculação vinculação a que a finalidade de custeio da seguridade social se aproximem dos impostos disso resulta que para a flexibilização da legalidade tributária em relação às suas alíquotas é imprescindível além da prescrição de condições e do valor máximo dessas rezações de lei em sentido estrito que exista nelas uma carga sim de função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento pelo regulamento que autorize de modo a justificar a manipulação das alíquotas por ato do poder executivo e com base nisso passo a examinar separadamente cada um dos casos ora em apreciação primeiro da constitucionalidade da delegação questionada na ação direta 5.277 o legislador sem se ouvidar de prescrever tetos e condições a serem observados deixou sim nos termos do ativo 5º parágrafo oitavo e seguintes da lei 9.718 98 que foram incluídos pela lei 11.727 2008 deixou sim espaço para o poder executivo tratar da fixação exata de alíquota da contribuição ao piso azer e da confins incidentes sobre receita bruta oferida na venda de álcool embora não haja previsão expressa não há dúvida de que a relação entre a nova lei e o ato normativo infralegal se deu em termos de desenvolvimento de função extrafiscal a devida venda de quem venha a entender e encontrar que como eu já tinha feito também tem todo o fundamento tem toda a justificativa para assim o decidir do ponto de vista da técnica jurídica e continuo na minha opinião com as devidas vendas se deu em termos de desenvolvimento de função extrafiscal sendo certo que a atividade estatal subjacente a essa função costumeiramente depende de apreensão pela administração porque puxou a natural proximidade com os patos de variados aspectos da realidade fenômeno isso se depreende dos argumentos levantados para a edição da lei impugnada e também da interpretação teleológica dos dispositivos questionados e vou adiante as disposições questionadas na ação direta tem raízes como se sabe na medida provisória 413 2008 de acordo com a exposição de motivos daquela medida provisória a possibilidade de poder executivo fixar coeficientes para redução de alíquotas da contribuição ao piso e da confis incidentes na venda de álcool inclusive para fins carbonantes estar inserida no contexto das alterações que concentrando essas contribuições no produtor ou no importador possibilitariam sub aspas melhor controle fiscal sobre o setor favorecendo a concorrência entre as empresas pecho digo registre-se que quando da edição da citada medida provisória essa possibilidade estava conectada apenas ao regime especial ao qual podiam o produtor importador optar pois bem chegando aquela medida provisória na Câmara dos Deputados diversas emendas foram apresentadas em algumas delas se sugeriu modificação visando por exemplo a estabelecer que os coeficientes não poderiam resultar em alíquotas efetivas superiores a 9,25% do preço médio anual do álcool consumidor a proposta dessa limitação surgiu por força do fato de que o mercado de álcool combustível experimenta abro aspas grande volatilidade especialmente quando comparados os preços da safra e da entre safra é uma grande variação de preços por estado em virtude de custos de frete e incidência de ICMS com alíquotas diversas fecho e digo com algumas modificações essa limitação passou a integrar o projeto de lei de conversão e a lei aprovada parágrafo 10 do artigo 5º da lei 9.81798 atual também durante a tramitação da MP413-2008 na Câmara dos Deputados foram apresentadas emendas com a proposta de supressão das modificações no artigo 5º da lei 9.798 enquanto não alteradas as normas da ANP Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Mil Combustíveis reguladoras do mercado de álcool combustíveis então vigentes essas emendas se fundamentavam na ideia de que a incidência monofásica da contribuição ao FIS-PASEP da CONFIS sobre a produção de álcool geraria um grande e irreparável prejuízo aos produtores de álcool isso porque existiria um oligopônio oligopsônio desculpe um abro aspas um oligopsônio na compra de álcool do produtor pelas distribuidoras e um oligopólio na venda do requerido combustível pelas mesmas distribuidoras aos postos revendedores fecho o álcool formas de mercado que teriam ligação com normas da ANP e o produtor teria diante disso dificuldade de repassar o aumento da carga tributária para a fonte embora essas emendas não tenham sido aprovadas tenho para mim que muito em razão desse quadro se previu que os coeficientes redutores de alíquotas estabelecidas pelo poder executivo para o produtor e o importador poderiam ser diferentes daqueles estabelecidos para o distribuidor parágrafo oitavo do artigo da lei 9.718 de 98 pois bem julgo que entre outras como a competitividade do álcool em face da gasolina as mesmas razões extrafiscais as quais amparavam as emendas apresentadas a medida provisória 413 2008 também se imiscui na própria fixação pelo poder executivo dos referidos coeficientes para redução das alíquotas da contribuição ao PIS-PASEP e da COFINS incidentes na venda de álcool inclusive para fins carburantes isto é é evidente que o poder executivo ao fixar tais coeficientes pode e deve levar em conta dentre outros os referidos aspectos da realidade fenomênica coisa que o poder legislativo não tem tempo e hora para fazê-lo é impossível ao poder legislativo a todo momento aqui e agora estar estabelecendo né este conhecimento dos aspectos da realidade fenomênica por isso delega ao poder executivo maiormente no que diz respeito a grande volatilidade do mercado de combustíveis e também a concentração de poder de mercado nas mãos de alguns agentes econômicos assim por exemplo o poder executivo poderá caso entenda ser pertinente e razoável reduzir as referidas alíquotas por meio de fixação de novos coeficientes redutores quando verificarem algum ponto da cadeia econômica um aumento importante no preço do álcool inclusive para fins carburantes que precise ser prontamente combatido ou melhorado o que por lei seria impossível se fosse fixado um valor rígido registro então nesse ponto que os decretos editados pelo poder executivo com base nas disposições legais questionadas nunca foram no sentido de simplesmente majorar as alíquotas inseridas no âmbito do regime especial de comprensa das contribuições e referência para 4 do artigo 5º da lei 9.7898 é certo ou demais que tais atos normativos infralegais sempre trataram as cargas das contribuições devidas pelos produtores e importadores de modo diferenciado das devidas pelos distribuidores nessa toada destaque por exemplo que com o decreto 7.997 de 2013 foi fixada a líquida zero para a contribuição ao FIS para zero e para a COFINS devidas pelos distribuidores para os produtores e importadores o mesmo diploma estabeleceu as alíquotas específicas de 21,43 e de 98,57 a título das mesmas contribuições respectivamente por metro cúbico de álcool com o decreto 9.101 de 2017 houve majoração de todos esses tributos inclusive daqueles devidos pelos distribuidores os distribuidores deixaram portanto de gozar das alíquotas zero mas poucos dias depois outro decreto decreto 9.112 reduziu as alíquotas então majoradas da contribuição ao FIS para zero da COFINS devidas por esses contribuintes um dos motivos dessa redução foi o atendimento de reclamação do setor sucro sucro alcooleiro que buscava garantir a competitividade do álcool em face da gasolina por força disso hoje a situação é a seguinte primeiro produtores e importadores estão sujeitos hoje a alíquota específica de 23,38 a título de contribuição ao PIS-PASER e de 107,52 a título de COFINS por metro cúbico de álcool e segundo os distribuidores estão sujeitos às alíquotas específicas de 19,81 reais a título de contribuição ao PIS-PASER e de 91,10 reais a título de COFINS por metro cúbico de álcool pois bem os contextos acima demonstram que o poder executivo está atento para as vicissitudes do mercado de combustíveis em que ele é capaz de rapidamente adequar as cargas das tributações em tela a realidade fenomênica respeitadas as disposições legais os limites e os contornos estabelecidos em lei inclusive os textos senhora presidente volto a referenciar que isso se trata de um resumo dos votos nas duas ações e todos vossas excelências já o receberam em seus respectivos gabinete e que todos os interessados terão acesso à índiga dos votos eu faço a leitura apenas de um resumo para otimizar o tempo da corte e continuo então de mais a mais não há que se falar em inconstitucionalidade na possibilidade de o poder executivo mexer nas alíquotas das contribuições mencionadas dentro do regime especial ao qual se refere ao parágrafo 4 do artigo 5º da lei 9.7898 incluído pela lei 11.727 de 2008 isso por quê? porque esse regime especial é opcional aqui mais um detalhe como assegura a lei cabe portanto aos contribuintes sopesar dos ônus e os bônus desse regime inclusive no que diz a respeito a referida possibilidade de um poder executivo alterar respeitados os téticos que é conhecido por todos e fixado em lei as alíquotas da contribuição ao PIS-PASEP da corte de outro giro e com base na causa de pedir aberta própria das ações diretas julgo ser necessário se dar interpretação conforme a constituição federal aos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da lei 9.718 9.718 na forma da lei 11.727 de 2008 isto é o poder executivo ao mexer nas alíquotas da contribuição ao PIS-PASEP e da CONFINS nos termos ali referidos deve observar a anterioridade nonagintinal prevista para as contribuições no artigo 195 parágrafo 6º da constituição o simples fato de essas contribuições serem majoradas pelo poder executivo nas hipóteses em que isso se mostra possível na linha da minha fundamentação e argumentação não afasta a incidência da referida regra constitucional 195 parágrafo 6º afinal se a lei que majora essas exações elas tenham ou não função extrafiscal é obrigada a lei a observar a anterioridade nonagintinal a forciore por mais razão ainda é obrigado a respeitá-la o regulamento mesmo que autorizado por lei que aumenta o valor desses tributos observo por fim que não se aplica a hipótese em tela a anterioridade geral em razão de o próprio texto constitucional ter afastado a aplicação dessa regra na hipótese em que se trata de contribuições sociais mencionadas no artigo 195 da constituição agora senhora senhora presidente e já de maneira mais objetiva em razão dos fundamentos anteriormente lançados quanto a ação direta no que diz respeito ao recurso extraordinário 1 milhão 43 mil 303 do estado de nascimento de vossa excelência o Rio Grande do Sul eu digo que também considero constitucional o artigo 27 parágrafo 2 da lei 10.865 de 2004 que permite ao poder executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS-PASEP da CONFINS incidentes sobre as receitas financeiras alteradas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições o primeiro o dispositivo fixa técnicas as mesmas previstas anteriormente lançadas o poder executivo ao mexer nas alíquotas nos termos ali previstos não pode superar aqueles técnicos não pode superar aquelas alíquotas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 8º da respectiva e referenciada lei em segundo lugar não restam dúvidas de que foram estabelecidas as condições os critérios para que o poder executivo possa reduzir ou restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da CONFINS ora somente se poderá mexer nas alíquotas dessas contribuições se elas foram incidentes sobre as receitas financeiras receitas financeiras ofendidas por pessoas jurídicas não se trata portanto de qualquer receita por outro lado essas pessoas jurídicas devem necessariamente estar sujeitas ao regime não cumulativo de cobrança dessas contribuições isso significa que o dispositivo não dá ao poder executivo não dá ao poder executivo autorização para modificar alíquotas da contribuição ao PIS e da CONFINS incidentes sobre as receitas financeiras oferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime cumulativo dessas contribuições não há possibilidade de ato do príncipe fora dos parâmetros colocados pelo parlamento na lei fora isso é imprescindível destacar que o legislador o legislador primeiro fez por bem vedar artigo 27 parágrafo terceiro a possibilidade do poder executivo se utilizar o dispositivo em comento no que diz respeito aos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o 183 oitavo da lei das sociedades anônimas e segundo exigiu do poder executivo a fixação das hipóteses nas quais aquele manuseamento das alíquotas se dará e em terceiro ponto em terceiro lugar é evidente a existência de uma função extra fiscal a ser desenvolvida pelo poder executivo seja na redução seja no restabelecimento das alíquotas nesse ponto recorde-se que o dispositivo ora questionado foi introduzido no sistema jurídico em conjunto com outro bastante semelhante no que diz respeito a flexibilização do princípio da legalidade tributária ou seja a mesma lei permitiu ao poder executivo reduzir a zero a alíquota e restabelecer a alíquota da cofins não cumulativa incidente por exemplo sobre receita bruta decorrente da venda de determinados produtos farmacêuticos e sobre certos produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica citológica ou de análises clínicas vide parágrafo terceiro do artigo segundo da lei 10.833 2003 na redação dada pela lei 10.865 2004 aqui é evidente a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida na manipulação da líquida da contribuição como por exemplo promover o barateamento de um farmacêutico isso isso a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida também está presente no artigo 27 para o segundo obviamente que com outras finalidades como se sabe classificam-se usualmente como receitas financeiras para pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras nem sejam a essas legalmente equiparadas os juros as receitas de títulos vinculados ao mercado aberto as receitas sobre outros investimentos temporários o prêmio de resgate de títulos e debetas essas receitas ficam costumeiramente sujeitas às constantes oscilações do mercado financeiro por exemplo em um determinado momento a taxa básica da economia pode estar muito elevada podendo provocar um aumento no oferimento de certas receitas financeiras ou uma diminuição de outros as consequências dessas oscilações são as mais diversas a depender do contexto portanto poder executivo no juízo de conveniência e oportunidade poderá mexer nas alíquotas das contribuições nos termos previstos e nos limites estabelecidos pela lei para controlar ou guiar essas oscilações poderão até mesmo incentivar determinado setor da economia corroborando um entendimento Clóvis Monteiro Neto compreende ser desejável a nova questionagem abre aspas haja vista entre outros fatores a velocidade de oscilação do valor dos juros de longo prazo que ocorre nos títulos sujeitos a marcação a mercado fechado aliás inacreditavelmente hoje vivemos no Brasil um momento em que os juros de curto prazo são menores do que os juros de longo prazo nós vivemos gerações em que os juros de longo prazo eram os menores e os de curto prazo eram os maiores apenas um parêntese agora passo a tratar da segunda questão trazida no R.E. 1.043.313 isto é qual seja a revogação das normas legais que dava ao contribuinte direito a apurar no regime não cumulativo de cobrança da contribuição PIS-PASEP da COFINS créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento digo então em julgamentos recentes o Supremo vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade artigo 195 parágrafo 12 da Constituição não violaria certas restrições feitas pela lei ordinária em relação a possibilidade de apuração de crédito no sistema não cumulativo de cobrança dessas contribuições chega-se a esse entendimento tem em vista notadamente que o texto constitucional ao contrário do que dispôs para o IPI e para o ICMS não trouxe qual seria a técnica tributária tributo sobre tributo base sobre base etc e o legislador deveria se ater ao tratar da não cumulatividade das contribuições sociais para a Seguridade Social incidente sobre receita ou faturamento digo que a respeito do assunto trecho do voto que proferi no julgamento do R.E. 607.642 do Rio de Janeiro tribunal pleno de minha reivindicatoria e trecho do voto do eminente ministro presidente do nosso proletoral Luiz Roberto Barroso no R.E. 570.122 do Rio do Sul por se tratar aqui de um resumo eminentes colegas eu vou omitir a leitura da transcrição que está no voto integral e digo então que com base naqueles entendimentos conclui-se que o legislador que tem ampla liberdade para tratar do modelo não cumulativo de cobrança dessas contribuições pode revogar o legislador pode revogar a norma legal que previa a possibilidade de apuração de determinados créditos dentro desse sistema é claro que esse tipo de modificação deve respeitar os princípios constitucionais gerais como a isonomia e a razoabilidade no caso a alteração legislativa não afronta esses preceitos com efeito entendo que trata-se de alteração que vale para todos aqueles que estão submetidos a sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS-PASEP da COFIN ademais tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições entendo assim ser constitucional a lei número 10.865 de 2004 na parte em que ao dar nova redação ao inciso 5º do artigo 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 revogou as normas legais que davam ao contribuinte o direito de apurar no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento isso como se nota não macula a validade da contribuição ao PIS-PASEC e da COFINS não cumulativas incidentes sobre as receitas dessas contribuições sobre as receitas financeiras uma coisa é a apuração do crédito outra a apuração do valor dessas contribuições do qual podem ser descontados créditos apurados destaco ao lado disso e não pode o poder judiciário livrar o contribuinte do pagamento desses tributos incidentes sobre tais realidades sobre o simples argumento de que adveio a referida revogação que foi considerada constitucional se isso fosse admitido o poder judiciário estaria atuando como legislador positivo instituindo mecanismo para redução do déficit tributário tal como uma isenção ou uma redução de base de cálculo que é vedado pela jurisprudência da coisa e dito isso senhora presidente eu passo aos dispositivos na ação direta da inconstitucionalidade 5.277 o dispositivo é o seguinte passo ao exposto julgo parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação conforme a constituição federal aos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da lei número 9.718 98 incluídos pela lei número 11.727 2008 estabelecendo que as normas editadas pelo poder executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade de 9º prevista no artigo 153 c do texto constitucional quanto ao recurso extraordinário nesse voto resumo o dispositivo é o seguinte 1 milhão R1 milhão 43.303 em face ao exposto nego provimento ao recurso extraordinário ressalto-se por fim que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85 parágrafo 11 do novo código de processo civil uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucubenciais pela corte de origem e no que pertine ao tema 939 da gestão por temas da repercussão geral do portal do Supremo Tribunal Federal no sítio da internet propõe a seguinte tese que em razão de estarmos não presencialmente fisicamente mas em julgamento virtual adianta aos eminentes colegas para reflexão a prática quando do julgamento presencial físico era de deixarmos a discussão da tese após a resolução do R.E. mas hoje com esse sistema em que nós não podemos sobrepor a palavra um ao outro e o debate fica um tanto quanto evidentemente mais alemão ou seja o verbo vem depois ao final das orações nós temos então que concluir o todo então eu penso que isso torna mais objetivo então pedindo escusa eu não tenho nenhuma pretensão de ser vencedor nem nesse nem em qualquer outro julgado de adiantar aquilo que seria a tese para mim proposta é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do parágrafo segundo do artigo 27 da lei número 10.865 2004 no que permitiu ao poder executivo prevendo as condições e fixando os tetos reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao FIS e dar por fins incidentes sobre as receitas financeiras oferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo estando presente o desenvolvimento de função extra fiscal essa seria a proposição de tese caso a proposta que traga seja vencedora é como voto senhora presidente em ambos os feitos muito obrigada ministro Dias Toffoli por esta bela síntese dos dois profícuos votos que nos encaminhou na íntegra e em que vossa excelência conclui por negar provimento ao recurso extraordinário e pela parcial procedência da ADI para emprestar interpretação conforme nos moldes que acabou de expor eu faço um breve registro da presença do ministro José Levi que no curso dos trabalhos ingressou na nossa sala virtual saudando e declaro suspensos nossos trabalhos pelo prazo regimental de 30 minutos às 17 horas e 3 minutos retomaremos a sessão de 30 minutos Obrigado.